Olá meninas, tudo bem com vocês? Duas semanas sem se falar, né? Se a gente se falar, né? Tô morrendo de saudade, meus amores. Então meninas, essas duas semanas que a gente está aí de quarentena, né? Ainda estamos ainda na quarentena, eu não gravei vídeo pra colocar no canal, mas eu fiz algumas peças aqui para apresentar pra vocês. Meninas, primeiro quero deixar o meu obrigado a todas que tá compartilhando no meu canal. Agradecer a vocês de coração que você está me ajudando. Peço que vocês continuem me ajudando, deixando o seu joinha. Deixe os seus comentários, gente. Os comentários vão me ajudar bastante. Deixe os seus comentários, compartilhe, se inscreva no meu canal para que você venha receber as notificações de todas as coisas que eu for fazendo. Eu tenho muitas coisas pra apresentar pra vocês, meninas. Tenho muitas peças, muitas mesmo. Eu faço muitos artesanatos, então tenho muita coisa para nós fazer junto. Tá bom, meus amores? Então, um beijo no coração de todas. Meninas, vamos lá? Eu vou começar a mostrar algumas peças das que eu fiz. Eu fiz umas bonecas. Então, eu vou começar a apresentar pra vocês. Se vocês gostarem de alguma, vocês podem deixar nos comentários a qual que vocês querem que eu venha trazer o passo a passo pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá? Vou começar a apresentar essas meninas. Meninas, ó. Essa aqui é uma bailarina. Olha só. Ela é uma bailarina. Tá bom, meus amores? Muito fofa. Muito fofa essa bonequinha aqui. Muito fofa essa menina, ok? Aqui vamos outra. Essa daqui é deitadinha, gente, na almofadinha. Olha só. Perninha cruzada. As roupinhas delas, gente, estão todas na fita de cetim, toda na organza, ok? Olha a outra. Mesma coisa, olha, gente, com as duas perninhas. Olha que delicadeza. Olha que menina. Olha, gente. Tá, meus amores? Também é na almofadinha. Ela tá coladinha na almofada. Essa daqui, a roupinha é de tule. É uma bailarina com a roupinha de tule. Aqui tem outra. Tá, meus amores? Essa também é a roupinha de tule. Essa veio com chapéuzinho de tricoline estampado. Gente, é tudo com amor isso aqui que eu faço, viu? Agora aqui tem uma charmosinha. Olha essa menina aqui, ó. Essa daqui é uma... Ela tá sentadinha com a perninha cruzadinha. A sapatilha dela troca, viu, gente? Essa sapatilhazinha troca. Tá? É muito fofa, gente. Essa daqui, o vestido dela é organza, gente. Todo na organza, essa daqui, ok? Olha o vestido dessa boneca, gente. Olha. Todo trabalhado na renda e no tule. Esse tule aqui é um tule com brilho. O cabelo bem trabalhado, ó. Olha. O cabelo bem trabalhado, ó. Olha essa boneca, gente. O vestido dela todo na organza, gente. Na organza trabalhada, ó. Olha. Olha. Toda na organza, essa boneca aqui, gente. O vestido dela, ok? Toda articulada, gente. Minhas bonequinhas são todas articuladas. Ok, meus amores? Então, esse foi o meu trabalho dessas duas semanas, que eu estou de quarentona. Todo mundo aí na quarentona, mas a gente não pode deixar de trabalhar, né? Então, tô fazendo essas peças lindas, maravilhosas aqui. Tô apresentando para vocês. Ela está disponível, gente, pra vendas também, tá? Eu pego encomendas. Eu mando também aqui pro Brasil. A gente pode estar combinando o frete. Eu mando pra qualquer lugar aqui do Brasil, ok? Quem sabe lá pra frente também, né? Dependendo como que for o desempenho do meu canal, aí eu posso estar até exportando pra fora. Ok, meus amores? Isso aí não vem o caso, né? Estamos aqui para... Então, meninas, foi esse o meu trabalho dessas duas semanas aí que nós estamos na quarentena aí. Então, foi o meu trabalho. Gente, desde já, já agradeço vocês por tudo, meus amores. Agradecer a vocês que estão compartilhando o meu canal. Deixem os seus comentários, deixem o seu joinha. Entendeu? Seus comentários vão me ajudar bastante, meninas. Ok, meus amores? Preciso muito da ajuda de vocês. Meu canal é novo, entendeu? Então, assim, dependo muito da ajuda de vocês. Se vocês gostarem do meu trabalho, vocês falam, deixem os seus comentários. Aí, eu tenho muito a apresentar ainda pra vocês, ok? Não só boneca, mas eu tenho muitas outras atividades pra nós fazer junto. Eu faço muito... Eu sou um artesã, que eu já falei pra vocês. Salada de fruta, gente. Não vai ser só boneca, não. Vai ser muitas outras coisas, ok, meus amores? Então, é isso, gente. Olha. Eu amo, gente, isso aqui. Isso aqui eu amo de paixão. É uma coisa que eu faço com muito amor. Tenho muito carinho em trabalhar com elas, ok? Como é que você tá segurando um bebê, gente? Não tem muita diferença de você estar com um bebezinho no colo. Uma menininha. Olha isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês. Que nós venha passar esse desafio que nós estamos passando com esse vírus que está aqui em São Paulo. No mundo inteiro já matou muita gente. Vamos orar, pedir a Deus pela família desses... Pelos familiares, dos pessoal que já se foram. E pedir a Deus que logo venha acalmar essa epidemia desse vírus aqui. Para que nós venha poder sair, passear, trabalhar, se divertir, né, gente? Porque não é fácil ficar trancada, não. Mas se a hora é pra ficar trancada, vamos ficar. Eu mesmo tô duas semanas, eu e meu esposo não sai, o meu filho não deixa de jeito nenhum. Só fica ligando, procurando se eu tô em casa, o que que eu tô fazendo, aonde que eu tô. Então é desta forma. E eu tô aqui obedecendo, né? Obedecer que ele é o melhor pra mim, né? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês, meus amores. Que papai do céu abençoe lá de cada uma. Ok? E se vocês gostou, deixa os seus comentários aí, gente. Espero receber muitos comentários, viu, gente? Dessas fofuchas. Ok? Então, essas lindezas aqui que eu fiz, é para dividir com vocês. Ok? Então, não quero só pra mim. Quero dividir com vocês, nós trabalhar junto, sonhar junto com essas meninas. Tá bom? Um beijo no coração de todas vocês, meus amores. Que saudade que eu tava de falar com vocês. Mas é isso. Vamos aguardar os dias que nós tiver de ficar. Vamos ficar. Vamos fazer tudo direitinho. Que vai ser para o nosso bem. Nada que nós fazer vai nos prejudicar. Se nós obedecer. Nós obedecemos, não tá nos prejudicando. Vai estar nos ajudando. Tanto a nós como a nossa família. Ok? Eu tenho um filho que continua trabalhando. Mas ele tá fazendo as coisas tudo direitinho. Tá bom? Então, não se esqueça, gente. Álcool gel na mão. Lava sempre as mãos, toda hora. Como tá ensinando, né? Às vezes, nem tanto o álcool. Mas água e sabão. Então, assim. Às vezes, eu falo assim. Nunca lavou mão tanto como esses dias. Que vira e volta, lava a mão. Passa álcool gel. Mas é isso, né? E assim, meus amores. Então, ainda tem muitas coisas para me fazer. Vou ver se essa semana eu gravo mais um vídeo para colocar aí para vocês. O próximo agora eu vou fazer um pano de prato lindo e maravilhoso. Com porta-pano. Vocês vão amar, gente. Por isso que eu falo para vocês. Compartilha no meu canal. Ajuda que esse canal venha a crescer. Porque eu tenho muito para apresentar para vocês. Tá bom? Então, depende de mim. Mas dependo de vocês também. Conto com a ajuda de vocês. Tá bom, meus amores? Que saudade, gente. Vamos deixando o seu joinha. Vamos compartilhando o meu canal. Se inscreva. Para que vocês venham a receber as notificações. De todos os vídeos. De tudo que eu for fazendo. Vocês vão recebendo, ok? O próximo agora é como eu falei para vocês. Eu vou gravar um passo a passo. Ensinando a fazer um porta-pano. É lindo. Vocês vão amar. Eu estou apaixonada por ele. Quando eu mostrar para vocês. Vocês vão ver do que eu estou falando. Então, gente. Ajuda o canal Salada de Fruta a crescer. Ajuda aí o meu canal a crescer. Gente, o canal Salada de Fruta. Não é o meu canal. É de vocês. Ok? Porque aquilo que eu faço. Eu faço com amor. Com carinho. Para apresentar para vocês. Então, é isso, gente. Um beijo no coração de todas. Que Papai do Céu venha abençoar todos os lares de vocês. Com muito amor. Com muita paz. Com muita alegria. E se cuida. Beijo. Beijo no coração de todas. Ok, meus amores? Então, é isso, gente. Olha aí. Um beijo no coração de todos os lares 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 de